Rafael Veiga pode tranquilamente ser colocado como o jogador mais decisivo nesse início de temporada do futebol brasileiro. Claro, outros nomes podem aparecer também, mas ele está entre eles sem dúvida nenhuma e eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bora falar de futebol? É o seguinte, Rafael Veiga alcançou números esplendorosos em 10 partidas nesse início de temporada e claro que a gente tem que falar sobre ele muito porque ele está no atual campeão paulista, no atual campeão brasileiro, vem um novo ciclo de seleção brasileira por aí, tem 27 anos de idade e naturalmente também merece elogios pela capacidade de, como eu posso dizer, atuar nas diferentes fases do jogo com grande influência. Bom, bora falar sobre isso? Então, antes de começar o assunto, já aproveita, se inscreve no canal do Fragoso se você não é inscrito. Aliás, também, deixa o seu like, clica no joinha aqui que você vai dar uma moral legal para o trabalho e ao final do vídeo, deixa um comentário, deixa uma opinião aqui embaixo. Se você quiser se tornar membro do canal também, vou ficar muito contente. Show? Pois bem, falando de Rafael Veiga, eu estive na transmissão de Palmeiras e Ferroviária ontem, o jogador foi absolutamente decisivo para a vitória do Palmeiras, um gol, uma assistência, algo que tem sido frequente nos jogos do Verdão nesse início de temporada. E aí a gente tem que mergulhar um pouco no que o Abel Ferreira disse após o jogo. Repare no que o Abel Ferreira falou. Vou trazer as frases rapidinho aqui para você entender. Isso já daria um peso muito grande para a temporada do Rafael Veiga, mas a gente também tem que mergulhar em números e num olhar um pouco mais apurado da influência desses números no jogo. Porque o Rafael Veiga tem impressionado sim nesse novo ciclo, porque futebol se divide em ciclos, né? E a gente está falando de um novo ciclo de Copa do Mundo. Copa do Mundo do Catar acabou, vem aí a próxima Copa do Mundo da América do Norte, basicamente. Então, o Rafael Veiga, nesses primeiros 10 jogos que participou, tem 11 participações em gols. Aos 27 anos de idade, o Rafael Veiga tem impressionado pela evolução que cumpriu. Isso mostra também a capacidade de identificar a qualidade em um jogador e entender que a maturação dele vai aparecer com o tempo. Cada um tem o seu tempo de ganhar maturidade. Cada um tem o seu período para amadurecer. E a gente também tem que colocar aqui no vídeo o ponto da movimentação das engrenagens dentro de um time para fazer com que alguém ganhe uma função ou uma liberdade maior e desenvolva melhor o seu potencial. E isso tem acontecido com o Palmeiras nessa temporada. Vamos lembrar do Scarpa e do Rafael Veiga na temporada passada, jogadores que atuavam um pouco mais pelo lado direito, até porque quem jogava mais solto era o Piqueires entre os laterais. O Marcos Rocha fazia uma função mais de terceiro zagueiro. E no fim das contas, aquele espaço pela direita era ocupado por esses meias. Agora, quando você olha para essa temporada, você vê o Marcos Rocha, inclusive eu falei com ele, conversei com ele sobre isso na entrevista na Zona Mista, você vê o Marcos Rocha atuando mais à frente, às vezes o Piqueires um pouco mais atrás, o Marcos Rocha atuando por dentro. E aí esse espaço que em muitas ocasiões foi ocupado pelo Veiga, foi ocupado pelo Dudu, foi ocupado também pelo Gustavo Scarpa, ele ganha um novo elemento e gera maior liberdade e novas perspectivas para jogadores que atuavam ali. Um deles era o Veiga, e o Veiga hoje, quando você pega para identificar onde ele mais pisa em campo, já não tem mais um foco muito grande do lado direito do campo. Já é um Rafael Veiga que pisa na intermediária inteira, ganhou uma liberdade maior, mais responsabilidade para ser construtor por ali, e tem dado conta do recado. Por isso, nessa temporada, em 10 jogos, são 5 gols e 6 assistências. Veja como uma pecinha mudando a função, mudando o posicionamento, já gera um impacto grande dentro do time. E esse impacto é muito positivo para o Rafael Veiga, sem dúvida nenhuma. Por quê? Ocupando maior faixa do campo, ele também ganha mais liberdade, mas também mais responsabilidades. Olha só, quando o Abel fala que ele é um meia que faz o que poucos fazem, que é correr para trás para também roubar a bola, para também recuperar a bola, para também desarmar, para também ganhar duelos, isso aparece nos números. O próprio Rafael Veiga, já falei dos números ofensivos, participação em gol e participação também em assistências. Veja só, 11 desarmes dentro do Campeonato Paulista. Olhando para o elenco do Palmeiras, para efeito de comparação, o Gabriel Menino, que é um segundo volante, tem 13 desarmes. E tem jogado bem o Gabriel Menino, o que significa que é uma boa referência para se colocar. Quer mais uma referência boa? Zé Rafael, que é um nome importantíssimo em termos de duelos individuais, ganha muitos duelos, muitas disputas de bola. Zé Rafael é o que mais ganha disputas de bola no Palmeiras, dentro do Campeonato Paulista, nesses jogos disputados até aqui. Quem é o segundo que mais ganha disputas de bola? Rafael Veiga. Então veja como é um jogador que também contribui no momento de destruir, no momento de atrapalhar o adversário, de ocupar espaço, não só no momento de construir. E isso gera um efeito positivo gigantesco para o time, porque, claro, o trabalho do Abel Ferreira é um trabalho de processos, é um trabalho em que todos atacam e todos defendem. Dentro do Todos Somos Um não é só uma perspectiva psicológica, é também uma perspectiva de futebol moderno, onde os atletas têm, sim, funções ofensivas e funções defensivas, quer queiram, quer não, dentro das posições que jogam. Seja um zagueiro, seja um atacante, seja um goleiro, que também contribui, claro, 99% do jogo defensivamente, mas é capaz de gerar contra-ataques muito rápidos, a depender das bolas que encaixam ou da velocidade com que bate tiros de meta. Ajuda demais na transição. Então veja como é sempre bom entender o futebol na perspectiva macro, de como ele funciona. Todo mundo tem funções ofensivas e defensivas. E os jogadores mais completos são aqueles que conseguem cumprir da melhor maneira as funções dentro das diferentes fases do jogo. E aí a gente também pode olhar para essa ocupação de espaço do Rafael Veiga como algo que chama a atenção, porque ele tem sido decisivo. Não é um jogador que, muitas vezes isso acontece, acontece, há jogadores que aparecem com números muito bons, mas quando as partidas já estão decididas, ou para uma derrota ou para uma vitória. Aquele gol que pinta, justamente quando o adversário já está vencendo por 3x0, minutos finais, e aí já deu aquela baixada, aquela relaxada, esse atleta aproveita esse momento de desconcentração, de falta de foco e coloca número na conta dele. Também quando tem um 3x0, por exemplo, o time já está jogando muito relaxado, sem aquele nervosismo, sem aquela pressão, o outro time extremamente aberto, e aí ele aproveita para colocar mais número na conta dele. Não é o caso do Rafael Veiga, ele coloca muito, muito, muito na conta gols e passes decisivos, que mexem no resultado, não só no placar. O gol que mexe só no placar é aquele gol, que é o terceiro gol de uma vitória de 3x0. Só mexeu no placar, a vitória estava mantida mesmo sem aquele gol. Agora o Rafael Veiga, nessa temporada, tem em todos os seus passes e todos os seus gols, efeito decisivo. mexeram no resultado. Todos os seus gols ou empataram uma partida que o Palmeiras perdia, ou colocaram o Palmeiras em vantagem numa partida em que empatava. Em todos os gols e em todas as assistências. Estamos falando de uma participação de 11 vezes em gols dentro desses 10 jogos. É muita coisa. É um poder de decisão muito grande. E dentro da área do gramado, com influência enorme, por quê? Veiga deu assistência de bola parada em escanteios. Veiga deu assistências com bola rolando em cruzamento da direita e da esquerda. Veiga fez gol de pênalti. Veiga fez gol de bola rolando dentro da área. Veiga fez gol de bola rolando de fora da área. Então veja o tamanho da diversidade que o Veiga coloca, da variedade que o Veiga coloca de influência dentro de campo, no resultado e na atuação do Palmeiras. Na bola parada, na bola rolando, pela direita, pela esquerda, dentro e fora da área. Além, é claro, do que ele tem feito no momento defensivo. Sendo um jogador que ganha muitas disputas de bola. Isso é fundamental nas duas fases. Tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E sendo um jogador que também participa com desarmes. Por isso, Rafael Veiga ouviu esse elogio de Abel Ferreira. O melhor 10 que eu já treinei, eu joguei. Ele ataca, assiste, faz gols. Faz uma coisa que poucos 10 fazem. Corre para trás para recuperar a bola. E Abel ainda diz. Ele é completo. E, de fato, os números desses primeiros 10 jogos da temporada 2023 de Rafael Veiga e as performances também comprovam que, até agora, ele tem sido extremamente decisivo e extremamente completo. E, por isso, tranquilamente pode ser considerado, hoje, o jogador mais influente em termos de decisão dentro do futebol brasileiro na temporada 2023. Eu colocaria ele, sem dúvida alguma. E você? Colocaria outro nome? Eu acho que dentro do campeonato mais disputado entre os estaduais, se destacar como o Veiga tem se destacado e também se destacar na Supercopa como se destacou é algo a ser levado em conta. O nível de enfrentamento é alto, sim. Com times de Série A, times de Série B, times de Série C é realmente um campeonato que coloca muitos desafios e o Veiga tem se destacado dessa forma. Quero a sua opinião aqui embaixo em cima de Veiga, em cima de movimentação do time, em cima da capacidade de se reinventar, de ser um meia mais construtor e não só um meio atacante, enfim. Fique à vontade para comentar aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente com o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal do Fragoso. Se você não deixou o like, não deixou o joinha, deixe o seu joinha. Não se esqueça, comentário, como eu já disse. Claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.